Eita, mas... Não, meu amor, foi não. Pô, bote a matéria, vamos ver. Policiais militares do BEP realizavam um patrulhamento na zona sul de Teresina, mais precisamente no quilômetro 7, na BR-316, quando a guarnição visualizou um veículo Prisma sem a placa da frente. No momento que se iniciou os procedimentos de abordagem, conseguindo abordá-lo após o elevado da Avenida Miguel Rosa, o motorista estava bastante nervoso no momento da abordagem. Foi quando foi feita a busca pessoal e nada encontrado. Em seguida, a busca veicular e veio a surpresa. Foi quando encontrado no porta-malas meio tablete de substância análogo à maconha. O condutor do veículo foi indagado onde tinha conseguido essa droga. Ele relatou que tinha pego numa casa no bairro São Pedro, também na zona sul de Teresina. A equipe foi até o local indicado e, nas proximidades da casa indicada, foi localizado, enterrado, numa casa abandonada, 21 tabletes de substância análogo à maconha, pesando aproximadamente 21 quilos. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão à dupla e todos eles foram encaminhados à central de flagrantes. Tudo da central de flagrantes, a droga apreendida, agora vai ser incinerada, bandido preso por tráfico de drogas, com a quantidade dessa. A partir de... Estava com 21 quilos de maconha, maconha demais, então vamos passar um bocado de tempo atrás das grátis. Não há agora... Não vão ser colocados em liberdade numa audiência de custódia.